Deuteronômio capítulo 4 Para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês que eu lhes ordeno Com os seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal Peor Porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou Para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir Portanto, guardem e cumpram essas leis Porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que Ouvindo todos esses estatutos, dirão De fato, este grande povo é gente sábia e inteligente Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si Como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho Tão somente, tenham cuidado e guardem bem a sua alma Para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto E elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos Então, vocês chegaram e ficaram ao pé do monte E o monte estava em chamas que subiam até o céu E havia trevas, nuvens e escuridão Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo E vocês ouviram o som das palavras dele Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma Só escutaram a voz Então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês Os dez mandamentos E os escreveu em duas tábuas de pedra Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês Estatutos e juízos Para que os cumprissem na terra que passarão a possuir Tenham cuidado Guardem bem a sua alma Porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês Lhes falou em Oreb No meio do fogo Portanto, tenham cuidado para não se corromperem E fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo Semelhança de homem ou de mulher Semelhança de algum animal que há na terra Semelhança de alguma ave que voa pelos céus Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra Semelhança de algum peixe que há nas águas de baixo da terra Quando levantarem os olhos para os céus E verem o sol, a lua e as estrelas A saber, todo o exército dos céus Cuidem para que vocês não sejam seduzidos A inclinar-se diante deles E prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus Repartiu a todos os povos debaixo dos céus Mas quanto a vocês O Senhor os tomou E os tirou da fornalha de ferro do Egito Para que sejam povo da sua herança Como hoje se vê Também o Senhor se indignou contra mim Por causa de vocês E jurou que eu não passaria o Jordão E não entraria na boa terra Que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança Porque eu morrerei neste lugar Não passarei o Jordão Mas vocês vão passar o Jordão E possuir aquela boa terra Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança Que o Senhor, seu Deus, fez com vocês Não façam para si nenhuma imagem esculpida Semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor É Deus zeloso Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos E já estiverem muito tempo na terra E se corromperem E fizerem alguma imagem esculpida Semelhança de alguma coisa E praticarem o que é mal Aos olhos do Senhor, o Deus de vocês Para o provocar a ira Hoje, tomo o céu e a terra Por testemunhas contra vocês Que vocês serão Imediatamente eliminados da terra Da qual, passando o Jordão Vocês tomarão posse Vocês não prolongarão os seus dias nela Pelo contrário Serão totalmente destruídos O Senhor os espalhará entre os povos E restarão apenas alguns de vocês Entre as gentes aonde o Senhor os levará Lá, vocês servirão a deuses Que são obra de mãos humanas Madeira e pedra Que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram De lá, vocês buscarão o Senhor, seu Deus E o acharão Quando o buscarem de todo o coração E de toda a sua alma Quando estiverem em angústia E todas estas coisas Lhe sobrevierem nos últimos dias E vocês se voltarem Para o Senhor, seu Deus E lhe atenderem a voz Então o Senhor O Deus de vocês Não os abandonará Porque é Deus misericordioso Nem os destruirá Nem esquecerá da aliança Que jurou aos pais de vocês Agora, pois Perguntem aos tempos passados Que transcorreram antes de vocês Desde o dia em que Deus criou o ser humano Sobre a terra Desde uma extremidade do céu Até a outra Se já aconteceu algo Tão grandioso como isto Ou se em algum momento Se ouviu falar de coisas semelhantes Perguntem se algum povo Ouviu a voz de algum Deus Falando do meio do fogo Como vocês ouviram E ficaram vivos Ou se já houve um Deus Que tentou ir tomar para si Um povo do meio de outro povo Com provas Com sinais Com milagres Com lutas Com mão poderosa Com braço estendido E com feitos espantosos Segundo o que o Senhor Seu Deus Fez por vocês no Egito Como vocês viram Com os seus próprios olhos Isso foi mostrado a vocês Para que soubessem Que o Senhor É Deus Nenhum outro há Além dele Dos céus Ele fez com que ouvissem A sua voz Para ensiná-los E sobre a terra Lhes mostrou O seu grande fogo E do meio do fogo Vocês ouviram As suas palavras Ele amou Os pais de vocês E escolheu Os seus descendentes Depois deles Por isso O Senhor Os tirou do Egito Com a sua presença E com a sua grande força Para expulsar Da frente de vocês Nações maiores E mais poderosas Do que vocês Para fazer com que vocês Entrassem na terra deles E dá-la a vocês Por herança Como hoje se vê Por isso Hoje vocês saberão E refletirão Em seu coração Que só o Senhor É Deus Em cima no céu E embaixo na terra Não há nenhum outro Deus Portanto Guardem os seus estatutos E os seus mandamentos Que hoje lhes ordeno Para que tudo vá bem Com vocês E com os seus filhos Depois de vocês E para que vocês Prolonguem os seus dias Na terra Que o Senhor Seu Deus Lhes está dando Para todo o sempre Então Moisés Separou três cidades Além do Jordão Para o Nascente do Sol Para que ali Pudesse se refugiar O homicida Que tivesse matado Involuntariamente O seu próximo De quem Antes daquilo Não tivesse Ódio Algum Esse homicida Poderia se refugiar Numa destas cidades E salvar A sua vida As cidades Eram Bezer No deserto No planalto Para os Rubenitas Ramote Em Gileade Para os Gaditas E Golã Em Bazã Para os Manacitas Esta é a lei Que Moisés Apresentou Aos filhos De Israel São estes Os testemunhos Os estatutos E os juízos Que Moisés Falou Aos filhos De Israel Quando saíram Do Egito Além do Jordão No vale Diante de Bet-peor Na terra De Seom Rei dos Amorreus Que habitava Em Esbom A quem Moisés E os filhos De Israel Derrotaram Quando saíram Do Egito E tomaram Posse Da terra Dele Bem como Da terra De Og Rei de Bazã Dois reis Dos Amorreus Que estavam Além do Jordão Para o nascente Do Sol Essas terras Se estendiam Desde Aroer Que está A beira Do vale De Arnon Até o monte Sion Que é Hermon E incluíam Toda a Arabá Além do Jordão Do lado leste Até o mar Da Arabá Pelas encostas Do monte Pisga Dooral